Boa sinal e bo이가 Eu egua Coelho do geral Coelho do geral E o lápis Isso é importantíssimo Ela pediu pra me botar Eu falei Só pra mim get Myself Só pra mim Só o livro dia Só o livro Só o livro dia Só o livro dia Só o livro dia A espada, a espada, a espada 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 A espada, a espada